Música Jesus Cristo, nemate a maxibase fundamental, ba emanifiar, ato, hadia, morris. Amo celebrante anacleto guter espiris, esdebe, ato lehir agne, lihusi, neumilia, benja presidimisa, domingo, ressurrei, saun, igreja, paróquia, Maria Osciladora Comoro. Amo celebrante anacleto guter espiris, ato, hadia, morris, lihusi, perdua, no, tulun, malu, odihari, unidari, no, pa, siomalara, no, mos, ia susidari, nilet. Amo celebrante anacleto, amo celebrante anacleto, festa, dané, saianesa milagre coro de propa carta, Jesus é Páscoa, Páscoa, Páscoa Páscoa, Páscoa Páscoa Páscoa